Fala galera do YouTube e aí meu povo como vocês estão gente tudo bem com vocês e comigo aqui tá tudo bem graças a Deus tudo na santa paz antes de mais nada pessoal só que o dedo no like aí viu gente mais medo de sem dó nesse like aí vamos que vamos se inscreva no canal gente se você não é inscrito ainda pessoal inscreve aí tá bom eu tô fazendo esse vídeo aqui na verdade eu tô mal tô mal tô mal eu passei agora são quatro barreiras alfandegárias são duas casinhas na em cada país quando eu juro para vocês eu contei foram 12 policiais deusas Deus mas Deus assim que você casa e assim você faz tudo que ela quiser assim eu tô mal cara assim eu tô indo assim não tenho nem palavras para expressar quatro assim quatro dessas eram meninas assim que você tipo mano nem sei te dizer se ela cagasse ele um pouco dela com a língua não acreditava inacreditável cara assim que essa guerra passava voltar para cá aí detalhe em mano detalhe em detalhe elas olham elas olham e vou te dizer são fáceis porque elas são pobres gente como é que um cara deputado tu é voltado eu tô revoltado aqui com a situação dessa pessoal e eu falei vou desabafar com meus amigos do YouTube entendeu que vocês agora meus meus amigos são minha família aqui do YouTube então foi caramba deixa eu falar um pouquinho aqui com o pessoal do YouTube aqui ver o que que eles acharam isso aí saiu do Brasil imagina que o cara ia lá na Ucrânia lá era para ver a situação poder pedir uma ajuda alguma coisa diferente as pessoas que estão ali agoniada ali o pau comendo solto o cara foi lá meu amigo por o que eu tô entendendo o cara foi lá para olhar as mulheres e falar das mulheres você acredita ainda assim mesmo xingar as mulher que é meio gordinha que não sei o que agora uma coisa que eu fiquei revoltado pessoal de verdade verdade isso é de mim tá então eu espero que vocês entendam entre só desabafando com vocês aqui e como diz a história como não pode nunca fazer uma coisa dessa ser humano que eu quero falar que as mulheres é fácil porque são pobre que viu não sei o que a esse aí uma desmoralização danada um cara desse eu acho que ele não tem nem mãe para a verdade viu porque desmoralizar o tamanho um tamanho desse as as nossas mulheres cara eu falo para você que eu respeito muitas mulheres porque cara eu tenho mãe eu tenho filha tem um esposa entendeu a gente tem que respeitar não adianta cara é um é um é o natural da gente veja vocês aí um homem desse aí eu acredito eu que ele não tem mãe os que não tem mulher não tem nada bom eu vou falar para você grande verdade meu querido cara de verdade mesmo cara você precisa você pedir muita desculpa para o seu povo para suas pessoas para os seus amigos eu porque uma coisa dessa desmoralidade 10 10 que estão vivendo ali é vivendo ataques aí vindo da rússia que o outro e o cara sair daqui do brasil vai lá para falar uma coisa dessa pessoa é um absurdo se tiver errado também pelo amor deus me corrija então quis gravar esse vídeo aqui gente exclusivo aí para vocês viu canal são paulo no ar que desabafar um pouco com vocês aqui porque eu fiquei revoltado e não fui pouco não viu de verdade gente eu fiquei com um meio que vou fazer um vídeo aí vamos jogar aí para o pessoal e ver se o pessoal acha aí porque é uma é uma vergonha um deputado estado eu nem sei se esse cara é deputado estadual federal seria um deputado entendeu se for federal você me fala e o estadual que também não sei não fazer uma coisa dessa meu amigo e minha amiga na verdade eu acho que é estadual ele e cara feio 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 às vezes quando eu entro aqui no canal do youtube aqui lógico para dialogar com vocês aqui entendeu que além de tudo vocês são meus amigos são meus são da minha família aqui do youtube entendeu é porque a gente vai conversando vez em quando entendeu tem muita gente que a gente conhece pessoalmente a gente tem que trocar ideia sobre alguns assuntos mas tem gente que não conhece então tem gente de longe aqui inclusive se você estiver vendo esse vídeo aqui escreva aí de onde você está vendo o vídeo entendeu manda um alô aqui para nós a gente também poder mandar um abraço para vocês aí entendeu e vocês aí que tá escrito no canal meu muito obrigado de verdade viu para vocês vocês são demais tá Deus abençoe a sua vida tá Deus elimine o teu caminho aí você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e não tá entendendo nada eu sou Raimundo Alves viu tô aqui no canal São Paulo no ar comecei agora esse canal aí quero que vocês ajude essa família crescer então você que ainda não é inscrito no canal e tá vendo vídeo entra aí eu tenho feito um nome vermelhinho aqui embaixo escrito inscreva-se entendeu quando você se inscrever você tem um sininho você aperta no Sininho e aí tá lá todas aí você clica no todas as notificações que vocês sempre colocar um vídeo aqui meu amigo você já vai ver primeiro lugar aí tá bom e você que que já tá escrito mesmo muito obrigado mais uma vez tá fique todos com Deus eu vou esse vídeo ficar curtinho gente é só um desabafo mesmo aqui entendeu eu vou ficar segurando aqui muito tempo não se não precisa tá bom meus amigos e minhas amigas que Deus abençoe e ilumina a vida de cada um só queria desabafar um pouco com vocês aqui e falar com esse rapaz aí eu não vou xingar não porque a gente não deve xingar ninguém né esse abençoado aí gente essa duas vezes falar uma coisa meu querido uma só coisa dessa não acabar com a sua porta carreira por causa de conversa entendeu eu achei que se fosse para lá era para ajudar não era para ficar vendo a mulherada dos outros lá não e depois ainda tudo botar lá embaixo entendeu o que eu já mandei gordinha chamando de que é só fácil que são pobre cara esse é um ridículo meu irmão tá tá aproveitando aí da sua ação e não pode tá eu vou sempre um cara gente de verdade para que eu não com seus olhos você foi um cara que você do justo pelo justo entendeu do certo pelo certo sempre correu certo por certo e eu essa minha opinião tá bom quiser pesquisar mais pesquisei o que foi feito mesmo que tem vários vídeos deles aí falando eu só tô fazendo mesmo desabafo para vocês aqui dizendo aqui esse bate-papo aqui com vocês tá bom e não esqueça pessoal inscreva no canal eu tô louco para completar mil inscritos para a gente fazer a primeira live aqui fazer uma festa na primeira live aqui para vocês aqui entendeu vai ter muitas coisas legal eu vou até imitar timaya entendeu vou fazer uma live da hora uma live que vai 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 bombar eu na verdade eu imitava timaya né e aí na live de 1k eu vou fazer questão de imitar o timaya para vocês tá bom e vocês vão ver e vamos que vamos gente não esqueça viu se tá bom e eu vou vou fazer a live de 1k e homenagem ao timaya tchau gente valeu valeu beijo no coração de cada um de vocês aí viu vocês são demais vocês são a minha família do canal são paulo valeu gente